E aqui o Diego, alô, prepara 10, Gilson Moreira 3 a volta, o Boi virou a vez Bora, bora, saca, 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 posição legal, vai, Boi Aí já volta, 0-9, desinando, trabalha aqui na guerra Ele vai montando, animal castanho, Izzy, Tia, Diego Aí a produção do carrinho é o rolo de dia, que é o rito das pistas 3, reta, fica a rola do Izzy Verde, um sonado, que era, vai pra faca, ele branca dos dedos Já canta, um ativo desse equilíbrio, cai Olha, Boi Ó, já volta aqui, apresentação, que nos conta na força Aqui no Vissócio, a fazenda, boa sorte Aí vai até desinando, Gilson Moreira, hein, Marcel Aí o Gilson, que vai desinando, vai montando, animal Vem que a bola vai na calda, do Boi, vai 11, chegando, Guinaldo Filho Gilson Moreira, trabalha, acredita, vai pra faca Traga na mão, ganha, ou acabou, desequilíbrio, cai Olha, Boi 11, chegando, equipe da fazenda, força das pedras, gravata Aí o Guinaldo, que vai desinando, vai montando, animal Doutor, o Vivo, retorna, volta, vem, Lehmão, virilha Aí vai 11, Guinaldo Filho, desinando, vai na calda, do Boi Vem, Lehmão, chegando É, Guinaldo Filho, acredita, vai pra faca Traga nos dedos da mão, direito, tamanho, desequilíbrio, cai Foi, foi Aí o Lelo Filho, que vem retornando novamente Ele quer preser o estado da Falaíba Que apresenta a cidade de Mamanguá, que é o rancho, dois amigos Lelo Filho, que vai desinando, vai montando, animal Mister, que tá bola, Guinaldo, do seu lado Vai pra 12, terceiro, equipe da Falaíba Aí pra faca, Lelo Filho, traga na mão, ganha, ó Também desequilíbrio, cai Aí o Raulzinho, que volta novamente A 16, descendo, o clube, Mister, bom A capital não tá descendo Raulzinho vai montando, animal, torcida pra Montana Ele não, Mister, Hulk, vai na calda, do Boi, retorna, Vem, Ligo Raulzinho, acredita, vai pra faca Desce, leve da cara, aquela rouba Aí é, Mirando Filho Aí é, Bixi, a Bé, que volta Vem, Valdem, vai pra Lúcia, pegou a ponta, Valdem 19, no Moral, que apresenta Celso Fonte de Mirando Filho Quer passar a posição, legal Aí é, Mirando Filho, que vai descendo Trabala a volta, aqui apresenta a zona das duas Convidando para a dezembro, CPMF Festival E montando o Pepito Brava, 19, pra faca A treca dos dedos, tá bom, ganha, ó Também desequilíbrio, cai Aí eu tô na pista, equipe Zé Filminão Minha pista liberada, sempre aberto Gilson Sampaio, Thiago ao seu lado Aqui apresenta a zona do Aras Guanabara Vai montando o garanhão, dá um gol de Diego Aí a genética de ouro das vaquecadas Equipe do Aras Guanabara, Eviturino Maranhão Trabala Gilson Sampaio Thiago do Thiago, vem ao seu lado, vai pra faca A treca da mão direita, Alba e desequilíbrio Vai no seu lugar, é uma poliça, Calou Prepara Cacajinho pra retornar Olha, a mão da segunda vez, aí que eu cruziu A vinte e vai da guerra, desfilando, trabalha Juan, vai desfilando, Juan, vai derrindo Doutor Marcos Anco Sampaio, senta, apanhando, é o seu equipe O Angel desfilando, sorrindo, está aqui, vai pra faca A treca nos dedos, tá bom, vem lá Acabou e desequilíbrio, cai Aí o Manoel Cassiano, Guelmida de volta O Cacajinho representa no Piauí, Teresina, Capral O Cacajinho, que volta o Eslanciolado Aqui tem que nos manda, passem na moda Vitor Mela, vai Teresina, Piauí, vai trinta e cinco Cacá, montando a guapada O Eslanciolado vai na calma do Boi, Cacajinho descendo Tranca nos dedos, dá direito, a moita, esse que lhe briga O Enrique, o Capral Fortaleza é o Aracinta, Grota, Matheus Está cá, para retornar, viu, Brasil Uma vez, Gabi Luz, Cacá, passa agora Contrado Boi Aí a trinta e seis, aqui vai desfilando, trabalha o Igor Moia Perdeu seu lado, representa a família do Aracinta, Grota, Fortaleza Igor Moia, montando o deck, Sui, Zerdin, montando Pronto, é mais dois, equipe de Fortaleza é o Ceará Igor Moia, Moia, arranca a mão, seu dedé Vai para a faca, o Igor, tranca na direita, Moigai Aí o Peu, Brazão, que volta, vê o Neto, o Dono Marco Representa, goceiro do Naté, Moicai Aí a dupla que representa a capitão da peste do Ceará Para trinta e sete, viu, montando, animal, turdilho, doutor, no duro E Neto, é o seu lado Aí o Peu, Brazão, para a faca, acredita, tranca na mão direita, Moigai Desequilibri, cai Aí o Peu, Brazão, que volta, é super, rola De Celso, Vitória, Strickson Aí a treinta, nove, que vai descendo Celso, Junho, que vai descendo Vai na calda do Boi, vai o campeão nacional, Celso, Junho Montando, animal, chiroca, polo E a equipe da Bahia, fazenda, São Francisco E o Nil, tranca na mão direita, Moigai, desequilibri, cai O Peu, Brazão, prepara, querendo, querendo, João O Islã, também, gafica, cedo, na cama Da capa, prepara, pra retornar e voltar Vamos lá, pra entrar, tudo aqui, tá bom Aí a quarenta, que vai descendo Trava lá, Rafael, que é sancionado A equipe da Arasmodi V, nessa ideia Rafael, vai montando a Cristal, que é Que é o Arasmodi V, que aparenta, Rafael, Guzinho Vai pra Barca, treca, noite, dois, da mão direita O OITC, equilíbrio, cai O Islã, que vem retornando, aqui, apresentando O Piauí, vai montando o garimão, Dom, rolando Aí, vai quarenta, um Islã, pra queda E montando o Dom, rolando A equipe da Arasmodi V, pegar com o Luca, do Piauí O Islã, vai pra Barca, treca na mão, ganha O OITC, equilíbrio, cai O OITC, equilíbrio,ati Aqui o Sander Rocha convidando para o Gapim, última semana de agosto, que estava no portal por 200 mil. Aí vai o Gapim, o líder do portal montando escalibu. Ídolo ao seu lado, ele traga nos dedos da mão, ganhou, tá bom esse equilíbrio, ganho. Vitória está preparada em ordem para voltar para a Viseguida, vai Boi. Aí volta aqui a Visegui, representa a Karo Aruta na pista, quer passar Boi. Agora, agora. Boi parou, virou uma vez, aqui está agora para passar Boi. Boi parou novamente. Boi não virou 100% não. Aí volta aqui a Visegui, vai Mirva, equipe do Aras, guarda na Peká. Loro descendo a Pernambuco, ele representa o condomínio Araguamvolo. Valde que havia trabalha, vai montando o super, rola de vez, Celso Hidório. Valde que havia descendo, ele vai para a faca, desce, leva na carga da Valde. Boi, Boi. Está preparado, vamos lá, perto da Lado, que arranca a tapa, pertinho, no Boi. Aí vai Celso Hidório, vai Juninho, vai 49, aqui tem que nos for da capital, Maceola, duas. Fazendo Oriente, Horizonte, é o grupo ali, assim, na brigada. Passa Boi, Boi na contramão, virou uma vez. Entra, lá, Vilni agora, para passar, porra do Boi. Vai igual, exa, campeão nacional, Celso, Vitório, montar, lá em Trifton. Aí daqui tem que nos for da grupo, aliança de Pernambuco, e a Fazenda, não, junto, e a Paz, e o Alcatão. É o Sul do Hidório, vai para a faca, entrega nos dedos, dá para o final, até o Boi, Boi. Aí o Cidile, que volta novamente, ele vai montar no animal, Vise, Aline Matos. Pé, Valde, Cabel, sulado, Valentina, volo. Aí no grupo, o Clópez vai ver, virão, Cidile, Batista, vai na cauta do Boi, retorna o vidro. Cidile, descendo, vai para a faca, entrega na mão direita, o Boi, pensou, partiu, vai embora. É o Sul. O Hidório, que volta novamente, ele que apresenta o Araceli, até o Valantari, Jemim Negraes, pela pista. Vamos lá, Léo, vamos lá, Léo, aqui, Tela Léo. O Hidório, que volta, montando o Galinhão, VPS, Agressivo, Stormi. Boi, não virou, avalendo, Boi, vai, Boi. Aí a 53, o Hidório, defala, montando o VPS, Agressivo, Stormi, produção do Galinhão, furacão, volo. Bélio, montando o Leandra, VPS, Agressivo, Araceli, Araceli, FIs, Valantari, Minergerais, Hidro, vai para a faca, entrega na mão, ganha o ar, tamo e tem esse equilíbrio, cai. Aí o Verdinho, que vai retornar novamente, ela gosta, volta o Parque, corte, duga. Aí o Verdinho, vai montando em Malmysle, desdiu, Tiago do Capião Solado, a representação de dois, de aquelas duas. 54, o Verdinho, descendo o Tiago Alçulado, vai na cauta do Boi, vem o Oeste, que é cabo. Aí o Verdinho, para a faca, entrega dois dedos, na mão, ganha o ar, tamo e tem esse equilíbrio, cai. Olha o Carlão que volta novamente aqui, apresenta a joga nos bandas, Carlos, que apresenta o Parque Milano, equipe, cruzé, Tere, Marteira descendo SD4, o Carlão montando animal, Mr. King, a polo desceu ao seu lado, vai pra parte, equipe do Milano, ele treca na mão, vem lá, Dime, cai Olha o Tambor que volta novamente aqui, apresenta a joga nos bandas, Toritão, meu Aras, Niran, convidando pra final do campeonato, BFB, lá em Crescentes Olha o Tambor montando animal, tordilha, o Silvio é gol, Dekete vai todo o dia, meia-pia, Tambor descendo, vai pra parte, trancando os dedos, Zé direito, BFB Atenção, Zé Carlos, comparecendo o caminho, conquista lá, por favor, Zé Olha o Djão, só faz o que vem retornando aqui, apresenta a joga nos bandas, o Canário, vejo o Zé Sip, vai, Tiago do Japão, descendo Olha o Djão, só montando a Cicarela e o Vite, vai na calda do voo, vem Carlinho de moto que errando Olha o Djão, só André de Paiva, trancando a mão direita, BFB Aí o Carlinho que volta novamente, vem montando animal, Castanho, vai montando animal, Ketman, Zé Aí o seu lado montando o Costa, em Braio, Páquina, Jota, em Malviu, Cante do Norte, volta, Silvio, Vazio Aí o Carlinho de moto aqui, vai descendo, vai na calda do voo, vai pra vaca, trancando a mão, cemota, o voo, tem esse equilíbrio Zé Aí o senhor de paz aqui, vem retornando o Carlinho, ao seu lado, vai o 86, descendo a equipe do Alas Divina, BFB, Sergipe, Acajou Da parte, Dona Nelly, ponto da folha, Silvio de paz, irmão, canhota, na calda do voo, volta, Corrido, Verdeim Silvio de paz, acredita, vai pra vaca, desce, leve da casa, Calcinho Alô, Renan, Gá, prepara pra retornar e voltar pra vir, Renan Beleza, volta, sagra aberta, ele cautelizou, convido, Trabala, Verdeim, o solado, equipe de atua, Pernambuca, Abraquipe, Aquipe, Guimado, Pinto, 89, descendo Vai, convido, Trabala, vai na calda do voo, vai pra domaísio, ele traga nos dedos da mão, cemota, vai nesse equilíbrio, ele cai Mando, Gá, prepara pra bem, Gepa, Somelo Cento e um, Gepa, Somelo, Cento e três, em Marconia, duzentos e um, ali, duzentos e três, ali caiu, seu pai O Trincão e um, Novo, Renan, do Liza, volta, vai, Carlinho Timote, ele quer presta do Partali, quer passar, Boi Vira, Vira, avisa, passa Boi, a Boi na contra mão, Boi, Valendo, agora, posição legal Vai, Mar Linando, rola, desiste o Junior, vai, Carlinho Timote, escribe do Ceará, Fortaleza e vai o capital Em nome do condominio, rola, desiste o Junior, volta, agora, Gepa, Somelo Renan, do Dias, acredito, ele passa, volta, caía na capa, jogando na canota, vai nesse equilíbrio, cai E aí o Amazônia quer volta, equipe da casa, que vem do Moroque, é pressa, entra no parqueiro, é Rubi na borda Estamos aí na primeira rodada, o disputa final da categoria profissional, Amazônia, o destino da equipe da casa, é Rubi na borda, Carlão, seu lado vai dar calma, Luiz Vai, Amazônia, passa a volta, vai, chaninha, ele, tranca nos dedos da mão direita, vai, desce, aquele Brigai É, diga aí, eu sou também cá, prepara pra retornar, vamos lá, vai, pra tudo, ok, sangra, perdão, 3, 1 Aí vai ali o trabalho do Igor, vai do centro, eu represento o Sergipe, quer amassar a posição, legal, vai, Luiz Aí vai o Mauri Ribeira ali, vai montando, Enigma Tordilho, vai montando o Prontos Horizonte, também concorrendo ao portal, vai brigar da equipe do Sergipe, volta ali, Gilson Paiva Aí ali pra faca ali, tranca na mão direita, vai, desce, aquele Brigai Zé Anca a tampa, aperte, manda, Luiz Aí retorna a volta, Gilson Paiva, ele calma, 3, 1, 20, aguinha, pelo seu lado, vai, para, vira uma vez Aí representando o Canário, o veículo, Zé Cibia Catawa Aqui é o São Paiva, vai, 203, ele vai nascer para a limite, vem, Gerson Pineda chegando Aqui é o São Paiva, vai pra faca, desce, leve da carga Tá perdido, entrega a Deus Aí é o Gerson Pineda, que força, ele representa a Pedreira, Zé Maranhão Equipe do Zé Portano, Vinícius Loura, é o Arasueli Gerson Pineda, trabalha, vai na capa do Boiva, montando a Cicana, Belize Gerson Pineda, vai pra faca, desce, leve da carga Luiz, deputado em quartinho, todo do Bruno, equipe da Fazenda, ponta das pedras, Ana Firtan Eguinaldo, Vila, desenhando, vai, pérola negra, Ligaragão Seu lado, é Crabatava, em nome da Suíça, Pernambucana, Brasileira, Fazenda, Ponta das Pedras Eguinaldo, montando o Tito e Tito, Rodrigo, turno Vai, o Boi, parrando, me contando, Eguinaldo Se prepara, aquece e sobe Aí o Gerson Pineda, que volta a Verdi, o seu lado, que é presente O Arasem da Blame, virou a primeira vez Vamos a Verdi, vamos lá em ordem, já passar a posição, correta legal Vai, Luiz Aí o Gerson Pineda, que é o Zé de Moraes Guerra Aí o Gerson Pineda, montando, animal, Tordilho, montando, Garanhão Dom Rocha, Nigo Aí Gerson Pineda, vai, equipe que nos planta, glória do Goitech Vimarco, Valendo, descendo, ele vai pra faca Entrega nos dedos da mão, canhoada Olha o Boi Gerson Sampaio Aí o Bic, volta a retona, vai, montando, animal, Nigo Vai, montando, Pepe do Braia, atrapalha, falta o seu lado Montando, pepe, cachaça, representa, aglose, peme, peme, pela E já vê, adicionando, vai na calda do Boi, Gerson Sampaio Chegando, vai, me pra faca, entrega na canhoada Olha o Boi Vamos lá, sangra, tá aberto, ele vem, aguardando, vai da sua vez Representa o Maranhão, toda vez, tá aqui, o Gerson Sampaio Gerson Sampaio, vai, vai, montando, Garanhão No gol de Diego, a genética de ouro das vaquecadas Vai, Gerson Sampaio, vai, equipe do Aras, Guadabara Viturina, Maranhão, equipe Zepino, Milhom Gerson Sampaio, vai pra faca, cadê a treta, garra, Rios Olha o Boi Vou aparecer no caminhão, convida, senhor Filho, que adeja, Gerson Sampaio, vai, vou aparecer no caminhão, favor Olha, o Bruno, que volta, aqui, a apresentação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai vai 236, trabalha com burra, montando, e de mal, castanho, tomo caronto, no seu lado é o Aradine, é o Turezama. Vai vai, tambor pra vaca, entrega dois dedos, dá bem lá, descartou e foi embora. O Kleber que vem retornando, a representação do nosso pano, o Aradine, é o Aradine Monteiro. Aí o Kleber que volta, a torna ao seu lado, a representação do Aradine Monteiro, o Aradine Monteiro, o Aradine, American Truck Associados, virou a primeira vez. Vai passar o boi, vai passar o boi, boi, tá valendo, olha o Kleber, olha o duro, boi, tá valendo. American Truck Associados, é certeza de qualidade e credibilidade no mercado, tem que ter American Truck Associados. Aí vai Kleber montando a rica bola, é o Aradine Monteiro, nossa senhora, Jesus Cristo, deixa o boi, Kleber aí. O Diago do Japir, quem volta, retorna o ídolo ao seu lado, a equipe de Lagarto é o Aradine, é o Aradine, é o Aradine, é o Aradine Monteiro, virou a primeira vez, o ídolo bem, agora conduzindo a direita do Diago do Japir. Boi, tá valendo, boi, não tirou, boi, tá valendo, vai boi. Vai lá, o Diago do Japir, vai montando animal, tordeiro, vai montando a missa, ideia de, convida para Deus, já 15 dias, a maquicada, lagarto, é tabo do portaco, 200 mil. Diago vai pra parte, a branca na mão direita, oi, desce, equilíbrio, gai. O Diago do Japir, montando o Campara, a bola, o diabo, é para o S, para retornar, para o S. É o de Luneta, que é volta, o legal do Lejuno, Luneta, o trabalho, vai na capa do Boi, Cacazinho, seu lado, equipe de Macaíba, vai montando animal, campara, a bola, em mini-hunch, volta, vem o S. Luneta acredita, passa a volta, a tranca dos dedos, a mão direita, oi, desce, equilíbrio, gai. Aparecendo o palanço do Juiz, Araquinha, prema na porta, ela falou, o dia do dia do Araquinha. Tá sendo os cois com o Chaco, como que ele tá por fome, Araquinha. Aí vai o S, o S, desce, ele vai montando animal, surga, frango, julho, é o Arajota, ganho, é Cabo Aru, retorna a volta ao Albertão. O S, acredita, carro, o seu lado, de tranca dos dedos, a mão, canhota, oi, desce, equilíbrio, gai. Já prepara quem pegou, retorno alemão, pereira e galagão, leozinho. Nove duplas na sequência, já prepara quem pegou, hein, Lorno? Aí o Robertão, trabalha, acredita, vai na calda do Boiva, montando animal, que é o líder do portal, montando, apolo, diz. E Guaragão, seu lado é Grava, tá descendo, ele tranca na mão direita, oi, gai. Volta, retornar, Carlão, que vem retornando, ele representa o Parque Milano, é caro, o Aru, convidando pra Parque, já de novembro, no Milano. Aí o Carlão, que volta, é o Carlos Rodrigues, netinho, doutor, no Marco Iroves. Passa agora a posição, corre, traga, vai Carlão, montando animal, mista, Kinga, bola, produção do Galinha, um segundo, volta, pegando. É, deu, seu lado, reprise, dominando aqui, video, zé3, Mattheo, Pacto, ofignando é caro, new. Carlão, vai pra Pá, marca na mão canhão, atingou o Boete insignificante, ele briga aí. Igualdou, no Ceará, próxima etapa do campeonato nacional, portal, começa quarta-feira, igualdou, no Ceará. Aí o Alex Xavier vai conduzir, por seu lado, reprise entou no segurinho, o Aru com Zecha, Alex Montana, animador,kusenlás. Vai, Angel Xavier, des Pocket, vai pra Parque, ele trega na direita, o Boete bedrooms. equilíbrio o 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